Olá gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. Bem, hoje já está um dia lindo, foram dois dias nublado aqui em João Pessoa e eu resolvi, como tem mais plantinhas novas, algumas mudas novas, gravar para vocês. Você já conhece essa planta, eu não decoro o nome sei que ela é muito bonita, quando ela está cheia, bem florida, dá um outro aspecto na minha casa. Aqui embaixo nós vamos encontrar um pé também, que ele dá uns tendões, muito bonito. Não sei, gente, não me pergunte o nome de planta já perguntei a três pessoas que fazem, que tem plantas para vender, para poder eu anotar o nome porque quando eu compro, o maridinho vai, bota nos vasos e tira o papel. Olha como é que eu vou saber. Sei dessa aqui que é uma palmeirazinha, muito bonita, vai ter que ir para um jarro maior. Esse aqui está no jarro preto. Essa aqui é outra palmeira, diz que é aquela palmeira colonial, que nós conhecemos aqui na Paraíba. Aqui embaixo nós vamos encontrar, ele é um pé de crote, muito bonito. todos são crote. Ele ficou lindo, belo mesmo. Mais à frente, vocês vão encontrar essa Santa Teresinha, a plantinha, como se fosse menor, né? Porque eu tenho ela de tamanho grande e essa é menor porque quando for depois eu vou botar no jarro mais bonito. Vou ver se eu compro agora na próxima vez que eu for a São Paulo e boto em cima da mesa e quando ele estiver realmente todo verdinho. Ali eu achei super interessante é que essa plantinha aqui, olha só as folhas dele, aqui você já vai conseguir, conseguir outra muda. Aqui vocês vão encontrar o meu filho, que já está nos meus pés. Aqui é outro, ai, meu crote. Aqui é um cato ou suculentas. Já está lindo, porque quando eu comprei, só vem duas, três folhinhas e ela já está prosperando. Isso aqui, não é essa jardineira? Colocada no canto alto, porque o meu uau uau, ele é meio maluco, sabe? Ele fica assim, correndo. Eu estou toda mordida. E aqui ele fica realmente lindo, porque ele fica caindo. Eu vou colocar uma estante lá na varanda, para que ele fica caindo, fica como se fosse aquela chorona, assim, entendeu? Mas a frente, ai, ai, Apolo, é um pezinho de babosa, porque eu gosto sempre de ter. Eu tinha uma enorme, mas inventaram de tirar alguma, alguma muda e arrancaram meu pé de babosa e eu fiquei com raiva e mandei jogar fora. Momento. A outra porta, aqui nessa outra porta, gente, nós vamos encontrar aqui, eu não sabia, mas depois de muito estudar e muito pesquisar, essa planta aqui, diz que é a planta aranto, diz que para câncer não tem coisa melhor. E eu não sei qual foi, se foi Samuca ou se foi o outro, que diz que você pega uma folha dessa, lava e corta no meio e faz o suco, ou puro ou com uma fruta. Todos os dias você manda embora o câncer. Aqui, essa é a glírio da paz, também raramente ela dá a sua folhinha. Tudo que diz, olha, não entra olhado, não entra no olho grande, coisa, já estou comprando. Aqui, essa aqui, maiorzinha, é a espada de Santa Teresinha, ela em tamanho normal, grande, né? Mais embaixo vocês vão encontrar outra babosa, também eu estou esperando que ela prospere mais. E várias plantinhas, várias mudas do aranto, que depois falam que é medicinal, que serve para isso, eu quero ter para fazer doação. Nós vamos encontrar o nosso hortelã, ela está feinha assim, porque eu fiz uma limpa, porque minha filha adora suco de abacaxi com hortelã, ou colocar em comida. E eu cortei tudinho para ela passar umas duas semanas sem precisar comprar em supermercado. Essa planta, eu espero que, acho que seja um croto, não sei o nome, lógico que tem nome, mas eu não sei. Muito bonito, dá para vocês verem daqui. Esse outro é o, não é um hortelã, eu esqueci o nome, mas eu sei que é medicinal, coloco em comida e ele fica uma delícia. Mas vamos aqui, olha que lindo. E eu tenho bastante plantinhas, que foi uma seguidora minha, que sempre, ela no início me dava bastante mudinha, que se chama-se Otaciana. E ela, quem deve saber o nome de várias plantas aqui, porque foram também doação. Além de comprar, eu recebi. Essa está linda, também vai para uma estante na varanda, porque olha como ela vai caindo. Vai ficar muito bonito agora no inverno, espero que tenha inverno. Esse aqui, eu também não sei o nome, mas é tipo chorona. Esse aqui é o nosso alecrim, né, para botar em comida, principalmente italiana. E vamos mudar para o outro lado. Bem, aqui na minha frente nós vamos encontrar essa palmeira belíssima, que eu tenho que falar com o nosso amigo, para ele vir. E ele disse que eu vou perder o jarro, mas não tem problema em fazer umas duas ou três mudas. Porque só tem raiz essa planta, não existe mais possibilidade dela desenvolver. Outra palmeira, porque eu adoro palmeira e roseira, mas as roseiras, as formigas vieram e comeram todas. Aí do outro lado também, nós temos ali, foi até aquela frota, que dá essas rosinhas amarelas lindas. Ela também serve para colocar em uma estante, no local ou num beiral, agora esqueci o nome, que a gente fica olhando para o fora da nossa residência para colocar. Mas é porque eu tenho muito medo de colocar, passar um carro e cair em cima e eu ter que pagar, não é verdade? Nesse lado, como eu falei para vocês, é muito interessante. Ela é cara, eu acho cara uma muda por 25, mas olha essa daqui como está. Foi só uma folha que ia ser jogada fora e esse jarro velho ia jogar fora. Eu coloquei, olha como ela tem várias mudas da Santa Terezinha. Aqui eu já coloquei outras, porque quando eu aumentar, eu levo para a casa da minha mãe e da minha irmã. Aqui são aquelas liros vermelhinhas. Eu cortei porque estava feio, mastigado, não sei se já foi a astúcia de Apolo, mas eu cortei, ela agora está voltando a crescer. Novamente, aqui eu acho que essa já é a espada de São Jorge. Aqui outro crota, ele fica muito bonito quando está cheio, mas ele nunca prospera, mais do que três flores. Esse aí é um liro da paz, também foi a minha amiga que deu, mas que dá umas florzinhas vermelhas, sem nome. Esse também é muito lindo. Vamos para esse aqui, que é o que eu falei há pouco de Xando, que aquela é vermelha e essa é laranja. Aqui é comigo, ninguém pode, quem pô tá com a nada. Fica na planta. Vou descer esse cadarinho para vocês verem mais. Bom, gente, aqui na subida da escadaria, tem essas duas plantas, são irmãs gêmeas, que também que eu gostava muito. Ela dá com um copo de leite, eu chamo, é porque eu não sei o nome, eu dou os nomes de acordo com o que eu acho parecido. Mas na frente, que é mais outra palmeira, e aqui é a subidazinha da escada, que dá para a outra parte. Agora vamos lá na varanda, ok? Beijos. Como vocês sabem, plantas, né? Minha paixão. Olha essa, essa aqui é, como é que se chama? Canela não. Espada de São Jorge. Eu comprei esses banquinhos no supermercado, quatro banquinhos, porque agora com o menino novo, ele come, planta, e eu não vou deixar ele morrer. E aí ficaram esses, esses quatro tanguretizinhos, porque dá um, dá outra visão também, fica mais bonitinho. Aqui é o que comigo ninguém pode, é que eu gosto. Aqui vocês já vão encontrar Santa Teresinha, a espada de Santa Teresinha, porque diz que ela, você vai fazendo as tranças, e fica aquela com o trançado. Só que eu tenho medo de quebrar, eu vou procurar o jardineiro, para ele vir aqui em casa e fazer isso. Mais um galinho do outro, porque o que vai quebrando, eu vou colocando, porque quando pegar, eu vou botando em jarro, certo? Aqui são dois daqueles que tem lá no início, que eu mostrei a vocês. Aí vamos aqui, olha como esse está lindo. Esse que me deu, foi a Taciana, olha como está lindo, já está cobrindo todo o banco. Agora a gente vai ter que dar um jeito, para a Apolo não vir para cá, porque ele amou arrancar as folhinhas. Aqui é a mesma, é chifrona, sei lá, eu não sei. Aí já, ela tem, essa já tem raiz, e vamos voltando aqui, começando lá de cima. Essa estantezinha, eu comprei com essa finalidade, é a mesma coisa, olha, lindo, está caindo, tem um cato, que eu não sei o nome, esse eu comprei na estrada, indo para Pernambuco. Esse aqui, é como se fosse o Imbeno, mas é outro nome, também ele está lindo. Olha onde ele já vem descendo, quatro prateleiras, quatro não, cinco prateleiras. está muito bonito. Aqui são as minhas, eu acho que são suculentas, deixa eu ver aqui que tem, não tem só o nome do jarro, a propaganda do jarro. Essa é da vermelhinha, essa é vermelhinha, todas são vermelhinhas. Aí embaixo, vocês vão encontrar outro caco, essa bola, não sei quem é, que deve ser um jardineiro, para vir, para colocar em outro, outro vaso. também foi comprado na estrada, essa aqui já tem as flores roxas, lá de cima, tem uma outra, que ela não é roxa, ela é vermelhinha. Aqui são outros cactos, está vendo, vermelhinha, e aquele é parecido com o que está lá fora, deixa eu puxar aqui, para vocês verem. Mais embaixo, vocês vão encontrar esse caco, ele é feioso. Eu perguntei às meninas, eu disse que é dele mesmo, ele não é verde, ele é branco. Ou está morrendo, e eu tenho medo de pegar, e levar umas furadas. A romã, que eu botei para secar, que a romã é muito bom, para garganta, para inflamação, tudo o que vocês pensarem. A romã, ela é muito boa na água, para fazer gargarejo, e eu gosto muito de plantas, desse tipo. Bom gente, eu acho que vocês tiveram, uma lixeira, visão das minhas, plantas, porque como vocês sabem, eu amo plantas, e amo animais. Em cima das minhas, da mesa, das mesas, tem planta também. Mas como eu não gosto, de mostrar a minha casa, eu não vou poder mostrar, só quando for um dia, que eu for gravar alguma coisa, que venha maior tamanho, eu mostro a mesa, que vocês vão encontrar, a mesma planta, mas que ela, dessa daqui, é uma dessa, mas ela está dando, outro visual, a minha mesa, porque era um arranjo, antigamente, antigamente, até a semana passada, um arranjo, artificial, que agora não, ela está, é, um arranjo natural. Era isso que eu queria mostrar para vocês, deixar vocês olhando, essa beleza, esse encanto, que só Jesus, só a natureza, que nos dá, não tem coisa melhor, do que vocês lidar, com plantas, com animais, aliás, lidar com aquilo, que vocês gostam, fazer aquilo, que vocês gostam, vocês já se sentem, o seu dia, bem melhor, acordei agora, como sempre, eu acordo tarde, é um trabalho, eu já fiz a obrigação, de ver, na casa dos netos, e hoje, eu podia acordar, a hora que eu quisesse, olha, já está cobrindo o banquinho, eu vou tentar, no Carrefour, já que, já que, a Polo tem carrinho, para ver se, eu compro mais, os banquinhos desses, se eu não me engano, foi 32 reais, cada banquinho, porque aí, eu pego mais plantas, e vou fazendo aqui, todinho, em cima, para ele não pegar, não é verdade? Então, um beijo, não esqueça de compartilhar, de dar o joinha, e ver que eu voltei, eu voltei e vou ficar, porque, é muito bom você fazer, tudo aquilo que você gosta, da hora que você quer, e ser marininho ali, reclamando com o filho dele, o Apolo, então, um beijo, Cleide Rock, até breve!